Super Mago é uma rede familiar, nós estamos sempre ocupados com a satisfação do nosso consumidor. A Urano é a empresa base que gera todas as informações para um software do processo produtivo e vai trabalhar esses dados. Esse projeto consiste na rastreabilidade de produtos perecíveis e com a adoção do padrão GS1 QR Code com Digital Link, cada etiqueta de pesagem ganha um número sequencial único, esse padrão estende as informações disponíveis para o software, sabendo exatamente o status desse produto em gôndolas, se ele está ainda disponível, permitindo um melhor gerenciamento para o supermercado, onde cada pesagem é comunicada ao sistema que faz a entrada automática no estoque. Toda a solução acaba propiciando uma redução nas perdas e avarias. Não é simplesmente uma premiação, é o Oscar do segmento. A Urano é o Oscar do segmento.